Ae, sabe aquele beatzinho bolado que faz você suar a xereca no automático? Ele mesmo, aquele que só você escutar, sua xereca já pisca, automaticamente, é ele mesmo, mulher. É ele mesmo, mulher. Eu cheguei na favela, blecadão, pensando nela, do nada brotou a ney, taradona também. Me chamou pro beco, veio usando a boca, falando que era pica, a mais braba nessa porra. DJ Selmy, até que enfim, vamo assim, vamo assim. Vamo com as piranha que hoje vai ter suíte, vamo com as piranha que hoje vai ter suíte. E Selmy fez o convite, eu já brotei com o rito, naquele stick. Onde tá já tão pesadão com as piranha chique. Tá no perreco furado, parar com essa palhaçada, eu já tô ficando puto. Eu já tô ficando puto, vai puto, chupa o bagulho, vai puto, chupa o bagulho, vai puto, chupa o bagulho, vai puto, chupa o bagulho. Faz piranha, faz piranha de todo mundo, vai puto, chupa o bagulho, vai puto, chupa o bagulho. Isso aí amor, vai sentando me olhando, isso aí amor, vai sentando me olhando. Sentindo lá dentro, minha peroca penetrando, sentindo lá dentro, minha peroca penetrando. Ela fica de quatro pedindo, tomando, 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 ela fica de quatro pedindo, tomando, tomando. Um, 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 um.